Entre o orgulho e o tesão tudo acaba em putaria Minha buceta não é minha amiga, eu prefere te dar É um vício sentar, vai na piroca devagar brincando de sentar Na tua pica minha buceta vai descendo Na tua pica minha buceta vai sentando Sentando, vai descendo Na tua pica minha buceta vai sentando Sentando, sentando Na tua pica minha buceta vai Sentando Descendo Sentando Descendo E as minhas minhas, eu não quero mais ver pé Quero ver seu canal Entre o orgulho e o tesão tudo acaba em putaria Minha buceta não é minha amiga, eu prefere te dar É um vício sentar, vai na piroca devagar brincando de sentar Na tua pica minha buceta vai descendo Na tua pica minha buceta vai sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Vai descendo Na tua pica minha buceta vai sentando Sentando, sentando Na tua, na tua, na tua, na tua, na tua, na tua, desce, na tua, sobe Na tua pica minha buceta vai Oh my god Sentando Sentando Descendo Sentando Descendo Sentando 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 Legenda Adriana Zanotto